Música Eu faço o corte Pronto Tá bom assim Eu tô falando no reporte do povo do blog Solano.com.br Tô aqui com o doutor Tadeu Oliveira Ele que foi votado na cidade de Solanópolis Lá dos amigos Jackson e também da Xê, doutor Diego Como é que tá o deputado? Tudo ótimo, aproveitar aqui pra agradecer ao povo de toda a região Vale do Jaguaribe, Sertão Central Que confiou o voto a nosso nome E dizer que é uma alegria estar falando com você e com todos os seus seguidores O senhor tem uma parceria, né? Juntamente com o doutor Leonardo Pinheiro, deputado estadual Sim, grande deputado que eu conheci aqui na Assembleia Enquanto deputado também, assumi em 2020 Passei uma temporada aqui acompanhando junto com o deputado Leonardo Os trabalhos da Assembleia E passei a admirar o deputado E aí a gente fez uma dobradinha agora em 2022 E continuamos, claro, nessa mesma amizade E estou acompanhando, continuo acompanhando o trabalho do deputado Leonardo Que é um grande prestador de serviço aí pra toda a região A vida do senhor ao município de Solanópolis prevista aí Final de ano chegando, mensagem de Natal ano novo Claro, qualquer hora estaremos lá Falando com as pessoas diretamente, agradecendo e abraçando a todos Um abraço É isso aí, pessoal Então aguarde qualquer dia nós estaremos aí conversando com vocês O senhor está, tem uma previsão do senhor assumir o titular O senhor assumir tem alguma previsão? A política é dinâmica, né? Vamos ver como é que vai ficar a movimentação aí Dos partidos, como é que vai ficar a configuração Vários fatores, eles influenciam pra gente assumir A nossa preocupação agora é realmente continuar escutando a população Vendo quais são os problemas e as soluções que a gente pode também propor Pra ajudar o estado do Ceará e toda a região O amigo doutor Valterno Pinheiro, uma das grandes lideranças hoje do município de Solanópolis E Fredo Pinheiro lá do Plávio Claro, claro, é um amigo também Um grande prestador de serviço lá na região E, doutor Valterno, a saúde é sempre muito agradecida por essa prestação de serviço Que o doutor Valterno tem em toda a região Ali do Sertão Central e Vale do Jaguaribe É isso aí, pessoal E aí aproveitar também aqui pra desejar um Feliz Natal Um ano repleto de muita saúde, muita paz E luz, gente, luz pra todos nós Depois aí dessa Covid Certamente o nosso futuro tá se construindo muito melhor Conversei com o doutor Tadeu Oliveira Suplente de deputado federal É isso aí Antônio Delanho, Solanópolis.com.br